Estamos aqui no centro de Feira de Santana. Estamos saindo daqui a pouco para pegar a BR-116 para São Paulo. Uma viagem abençoada. Feira de Santana é considerada a princesinha do Nordeste. É a cidade que mais evolui aqui na Bahia, que mais cresce. Estamos aqui aguardando. Daqui a pouco estaremos saindo daqui. Feira de Santana cresceu. No centro. Na praça. Logo ali à frente, outra igreja. Um lugar bem esse lado. A Bahia. Um lugar bem. Um lugar bem. Persez, entrezzezzeis, entrezzezzeis O que é isso? 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 Acho que vai parar o vídeo. Aqui estamos... Daqui a poucos minutos sairemos aqui de Feira de Santana. Nós daqui a pouco sairemos e estamos saindo de Feira de Santana. O que é isso? Aqui as placas indicando para ir para a cidade de Rio de Janeiro o anel de contorno e viramos passado. Vem da Pespa Aqui já são as placas do estado de coordenador Tremesa Tremesa Devemos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Graças damos ao nosso Deus por tudo.